Salve rapaziada! Será que nessas pedras aqui sai um curodai ou um robalhinho? Ó! Ó que pico louco! Bora pegar robalhão! Olha aí que lugar show de bola! Sem briga, sem briga! Tá mó legal vocês vão brigar! Vou! Já vão pedir as ostras? Tá! Mano, olha que lugar top, véi! Mó sossego, cara! Ai, que burro! Tô fazendo vídeo! Pera aí! Volta, Giovanna! É melhor você ficar pulando assim! Mas tem que você vai lembrar que o negócio é que... Pera aí, pera aí, pera aí! Vai, pula do seu iate! Deixa que eu pulo! Eu não consigo! Tá, vai, pula! Vai me derrubar aqui, hein? Pula! Você bota o pé aqui e... Calma aí, deixa eu tentar! Sai daí, né? Vai não se bater! É, vai bater no iate! Vai bater no plástico! Não quer pular, não pula! É melhor! É, mas eu quero pular! Vai que a gente vai pra outro lugar! Tá bom! Então tá! O quê? Vai! É muito legal! Ué, mas aonde deixa o pé? Aqui? Aí! E daí você dá impulso pra frente! Vixi! Não, não é assim não! Já fiz com a pegada, vai! Que costela doida também! Legal, né? É legal, né? Sai! Oi! De outro lado, sabe por quê? É! Eu corro meu foguete com esse negócio, sabe por quê? Olha aqui! Eu gosto de chegar até lá no fundo, e esse negócio não sobe aqui! Tá bom! Você tá em alto mar, Fininha! Não tem problema, não! Eu ainda não consigo colocar o pé no fundo, não! Vamos subir pra ir lá pra lá? Você viu que legal, tô aqui! Pode ir lá! Ah, posso... Nós estamos na deriva! E agora, Letícia? É, tá meia preguiçosa! Hã? Ah, e agora a gente vai ficar aqui! Que é mais legal! Melhor do que o seu carro! A gente depende da Giovanna pra levar a gente de volta! Depende da Giovanna! Pedala, Giovanna! O motor é você! Vai, Giovanna! Vai me derrubar! Vou colocar aqui em cima! A Giovanna e o pai! Avisa! Há uma casa ali, Ele? Pode ser? Pode ir, está indo! Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Capitão Cabelô! Bora, bora! Bora tomar uma! Ah, ah! É um ônibus de coisa, amarelo, tipo de filme! Aí, ó! Tá vendo? Bora! Tchau, tchau! Obrigado.